E... Eita! Gente! Olha ali só! Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não encara Se acha o cara, mas não me para Adorei a música, mas não tô conseguindo reconhecer a voz Já vai, ó! Vai, vai, broca! Vai, broca! Refoga! Refoga! Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar Tô cheia de opção Eu não sou mulher de adorar Sem mão em casa Eu acho que é a galera Eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Vem de aviãozinho! Vem de aviãozinho! Quando vou jogar bem na sua cara Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Living de aviãozinho! Nat red Anna Hoje eu vou jogar bem na sua cara E a sua cara �도